Fala galera, beleza? Hoje aqui é mais um vídeo do canal Daniel Silva Eu sou o DS pessoal, doce em gravador Já é a terceira vez que tenho que gravar esse vídeo Por causa da iluminação que eu quero melhor pra vocês O melhor que o Paulo Luiz tá sendo esse aqui Então pessoal, seguinte Se inscreve, bem aqui Vai tá Bem aqui vai tá o meu canal Não custa nada você clicar aqui E se inscrever Aqui vai ter o canal do Nidcraft Clica aqui e se inscreve tá Meu canal do Nidcraft, também vou deixar na descrição O meu canal né Pra você se inscrever, caso se estiver descendo Não se esquecer Pessoal, se inscreve, compartilha, curte Que vai ajudar muito pessoal Até porque eu consegui fazer Mais de 15 minutos né Aí eu aproveitei E consegui também fazer Parceria com o Youtube né, vai demorar mais Eu vou ganhar dinheiro Aí eu vou comprar o R7 pra vocês, a câmera Só basta ter muito inscrito Mas eu conto pra vocês Uma alegria E pessoal, ó Vai ter aula de teclado hoje Que vai tá bem aqui Hoje a noite, pode ser que tenha Do Chaves, né Vídeo do Chaves Mais uma série Mais série Já tenho dois vídeos nessa série Eu não postei o terceiro não Por causa que tipo né Nunca não Vai ser Chaves na Era do Gelo O próximo vídeo Vou deixar os dois últimos vídeos Meus na descrição Vai lá na série dos desafios Comenta aí os desafios que vocês querem Pessoal, curte Compartilha Esse foi um vlog rápido Que eu quis trazer Aviso rápido Pra dizer os vídeos O dia a dia O teclado O dia a dia Sim pessoal A gente vai tá jogando aqui Eu também vou tá trazendo jogos Do computador Agário E entre outros jogos Muito conhecidos Que a galera gosta Vocês podem comentar aí Eu tô com garma Eu também Eu não sei se vai acontecer isso À noite Porque Não me brilhando a água De manhã E tal E é isso galera Vamos lá Se inscreve no canal Compartilha Curte Caramba Muito Sei lá Foi mal Tá pessoal É Ontem eu não trouxe vídeo Mas vou trazer Hoje Vou tirar essa mergulha Tirar esse gaguejado Que eu tô gaguejando muito Entendeu Eu ia fazer Tipo Eu ia fazer Tipo A gente ninja A gente começa lá E depois começa o Chaves O que eu acho Uma boa ideia O Nincraft Mas eu não sei É isso pessoal Curtam Compartilha Se inscreve Fala isso Um milhão de vezes Mas é isso É nóis Eu tô sem gravador Fui Tchau 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 Tchau